Ai, 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 ai Boa noite, boa noite Estamos aqui com o nosso jornal, jornal, jornal que eu não mesmo Tudo bem, Marcelo Jota, minha queridinha, é lindo, gostosa, maravilhosa Tudo bem, Wallace, tudo bom, querido? Tudo bom Nesses tempos de guerra as coisas estão cada vez mais turbulentas, não é, Wallace? Turbulentíssimo, é isso mesmo, minha querida E bom, nossa repórter está diretamente do Iraque Cobrindo a guerra, vamos lá com ela, diretamente do Iraque Jussara Pinto, com você É isso aí Wallace, é isso aí Marcia Jota, a guerra aqui está muito intensa, os Estados Unidos entrando no Iraque, estão bombardeando tudo, os iraquianos estão revidando. Apesar da vitória americana, o Iraque tem muita resistência ainda aqui, parece que eu estou ouvindo reajadas de tiro bem perto aqui de mim. Essa foi a nossa correspondente, parece que o Neymar, não é isso? É Wallace, mas nem tudo está perdido. Rapaz de 19 anos engravido numa garota e diz que vai assumir a paternidade. É mesmo? É uma lição de vida, não é Wallace? Vamos ver. É isso mesmo, estamos aqui com a mãe da Priscila, ela está muito sensibilizada com a atitude do rapaz, que assim que soube que Priscila estava grávida, disse que ia assumir, não é mesmo velho? É mesmo, eu sou o irmão educado, ele chegou e falou que ia assumir minha filha, coisa bonita né? Dá mais esses tempos difíceis que a gente estava fazendo dificuldade, meu marido bateu com a cabeça na pia na semana passada e ficou meio abobado assim, não fala mais, a gente não tem dinheiro né? Aí foi tão bonito ele ter falado que ia assumir nossa filha, e a gente está até indo lá agora, se vocês quiserem acompanhar a gente vai entregar nossa filha para ele. A senhora está muito feliz né? Estou muito feliz. Então vamos lá, vamos lá, vamos falar com o Roniel, esse exemplo de rapaz. Estamos aqui com a família da Priscila na casa do Roniel, para parabenizar o rapaz por essa atitude maravilhosa de assumir a criança. Vamos lá, vamos lá. Ô Roniel, filma aqui por favor, Roniel. Ô Roniel, tudo bem Roniel? Estamos aqui para parabenizar você por essa atitude belíssima de assumir a criança. Tá, mas vocês estão tudo loucos, não foi nada que assumiu, eu falei que eu ia assumir. Ô Roniel. Tchau. Roniel. Roniel. Eu não falei caralho, isso é notícia em duplo sentido, porra. Isso é culpa tua, sua filha da puta, que fica dando a p*** para esse filho da puta desse redator, sua desgraçada. Wallace. Cala a boca. Denúncia. Vizinho denuncia a jovem que estaria picando o golpe do au, vamos ver. Eu não vou aturar esse tipo de grosseria, eu não vou aturar mais esse tipo de grosseria do seu padre. É isso aí, Márcio, é isso aí Wallace. Nós estamos aqui na casa do senhor Rosenberg, que ele é vizinho da suposta vítima. Não é isso, Rosenberg? É. É um rapaz de 25 anos, e ela é uma senhora de 70 anos de idade, e eu desconvi que ele está dando um golpe do baú nela. Só pode ser, não? Um garotão de 25 anos de idade, uma senhora de 70. É, agora a gente chega lá para vocês comprovar essa história que nós aqui da vizinhança já estamos sabendo há muito tempo. O senhor pode levar a gente até lá a casa dela? Vamos lá. Ô, crente. Tudo bem? Está ali a dona crente, está ali? Golpe do baú? Golpe do baú? Vamos dar tiro, vamos dar tiro! Vamos dar tiro! Vamos!